E aí pessoal que acompanha o canal da Paul Trailer, tudo bom? Como é que estão vocês aí? Tudo tranquilo? Bem, hoje eu vou fazer um vídeo falando um pouco sobre como engatar o carro no trailer e como desengatar. Como é que funciona esse sistema que o pessoal pediu muito. Então vamos acompanhar como é que é o nosso sistema aqui de engate e desengate no carro? Bem pessoal, primeira coisa, o que a gente vai fazer? A gente vai dar a ré até a próxima bola do trailer. Para isso existem duas opções. Quando o carro possui uma câmera de ré, ele é muito mais fácil, porque aí você tem a orientação da bola com o alinhamento do trailer. Quando o carro não possui a câmera de ré, você tem que olhar no espelho retrovisor e ter uma referência do centro do carro com o centro do trailer. A opção de usar o retrovisor, você pega a linha do meio dele, do centro do carro, e a linha com o centro do trailer. Uma referência boa que eu posso ter é a logo da empresa. A logo da Paul Trailer, ela está no meio do trailer. Então você alinha ela com o centro do retrovisor aqui, que aí você está na linha da bola. Quando você não tem a opção da câmera de ré, é legal ter alguém para auxiliar, para dizer quando você está próximo, chegando perto da bola. E aí você vai, conforme a distância, você vai diminuindo a velocidade até ficar próximo, tá certo? Eu tenho a câmera, então vamos dar uma olhada lá como é que vai ficar a ré aqui. Eu estou indo devagarzinho, como eu tenho a referência aqui, eu vou indo pelo centro da bola. Bem, vocês podem ver que eu aproximei até aqui o centro da bola, tá? O sistema álcool, tá pessoal, ele possui essa proteção de borracha, para quando você bater aqui, ele não machucar o para-choque, né? Então se caso você passar um pouquinho e bater, depende do carro, ele possui uma distância um pouco maior isso aqui, né? Então isso varia de acordo com o modelo de cada carro, tá? Então eu vou mostrar como é que é o acoplamento. Aqui a gente tem a roda de manobras, o freio estacionário, tá? Conexão de energia, cabo de segurança. Bem, como é que eu vou fazer o acoplamento agora? Eu vou mostrar para vocês. Primeira coisa, a alavanca ela está alta, significa que ele não está engatado, né? Então eu vou pegar, eu vou baixar a roda de manobra ali no trailer, ó. Estou baixando a roda de manobra. Para ele correr um pouquinho para frente, eu vou baixar o freio estacionário. Vocês vão ver que o trailer vai correr um pouquinho, ó. E ele já vai acoplar. Vou baixando a roda de manobra. Perceberam que o engate, ele baixou a trava de segurança, tá? Quando ele baixa a trava de segurança e esse indicador aqui fica para cima verde, significa que ele está conectado, que ele está travado. Bem, eu vou levantar toda a roda de manobra. Porque essa roda, ela não pode colidir com uma lombada, um obstáculo. Então a gente levanta ela toda. Ó, eu levantei ela toda, ela fica bem aqui do lado e eu tenho que travar. Então a primeira coisa, eu não posso esquecer de travar bem essa roda de manobra. Porque se não apertar bem ela em travar, ela conforme vai andar, ela pode baixar e bater no chão. E acabar danificando ela. Então é importante travar bem ela. O freio estacionário, ele deve estar abaixado. Ele nunca vai poder estar levantado. Porque se não ele vai travar as rodas do trailer e ele não vai andar. Então tem que estar abaixado. Então, segurança. Freio estacionário baixado. Trava baixada. E roda de manobra levantada. São os três itens importantes. Vamos primeiro ao cabo de segurança. Esse cabo de segurança aqui, pessoal, é um sistema exclusivo da Alcon. O que que ele funciona nesse cabo? Se por acaso acontecer um acidente de o trailer desengatar, ele vai puxar esse cabo de segurança, vai levantar o freio estacionário automaticamente e travar o trailer. Ou seja, caso ocorra dele desengatar do carro, no mesmo momento ele aciona o freio estacionário e para o trailer onde ele estiver. Então o trailer não vai sair andando que em louco pela rodovia. Não, ele vai travar o trailer e o trailer para instantaneamente naquele local. Então esse cabo, ele deve ser acoplado no carro. É o cabo de segurança. Junto ainda a gente coloca uma corrente. Porque a corrente, a legislação brasileira, ela obriga que a gente utilize. Lá fora, ele só pede um cabo de segurança. Na Europa, nos Estados Unidos é cabo de segurança apenas. Aqui no Brasil não, a gente tem que ter a corrente também, que a legislação obriga. E a gente acopla a tomada, a tomada de energia. Que é o que? Que ela vai passar a iluminação do carro, quando você freia, quando você liga uma seta. Ele vai também fazer a mesma coisa no trailer. Então ele tem uma ligação padrão aqui já a BNT. E você vai conectar ele aqui no carro. Conectou, pronto. E aí, nós estamos com o trailer conectado no carro. Certo? Dessa forma, pessoal, ele está pronto para rodar. Já pode testar. Sempre não pode esquecer de testar a iluminação. Então a gente vai aqui no carro, liga a luz. Você pode ligar o alerta. E eu vou dar uma conferida para ver se está ligando a iluminação do trailer. Isso tem que fazer a verificação. Ó. Eu liguei o alerta para a gente ver aqui. Aí você tem que testar o alerta, que é os dois piscas, tá? A luz cidade, a luz estacionária, que a gente chama. E o freio. Funcionou tudo tranquilo. É só seguir viagem tranquilamente. Tá certo? Agora eu vou fazer o inverso. Vou desengatar. Bem, cheguei num camping. Deixa eu desligar aqui. Cheguei num camping, num local. Estacionei meu trailer, tudo bem. Vou desacoplar. Primeira coisa que eu vou fazer. Tira a tomada. Estou fazendo o inverso, ó. Tiro o sistema de segurança. Primeira coisa, antes de desacoplar o trailer, sempre tem que puxar o quê? Freio estacionário. Por quê? Se eu estiver numa inclinação, o trailer estiver um pouco inclinado, num morrinho, alguma coisa, e eu for desacoplar aqui, o trailer vai sair correndo, né? Então, primeira coisa, por segurança, freio estacionário. Pronto. O trailer está travado, ele não anda mais. Baixo a roda de manobra. Vou baixando ela. Quando eu sentir que ela começou a fazer força para levantar o carro, eu venho aqui com essa alavanca aqui, ó, que vou liberar o sistema de trava e vou levantar. E aí vou levantando o trailer. Pronto. Simples assim. O trailer está desacoplado, eu já posso pegar e retirar o carro. Tá certo? Então, pessoal, o nosso sistema é bem simples, bem prático mesmo. Uma pessoa consegue fazer tranquilamente, tá? Observaram aqui, né? Então, é bem prático mesmo, tá certo? Qualquer dúvida, deixe seus comentários aí, tá? Não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais. Tem o WhatsApp aí também da empresa. Qualquer dúvida, só perguntar. Ficou com mais alguma dúvida, alguma coisa, a gente faz um vídeo aí, a gente responde as dúvidas, não tem problema. Tá certo? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri